Olá, tudo em paz? Neste mês de julho, os assinantes do Plano Suprema do Pão de Açúcar Viva Vinhos vão receber em casa dois belos Cabernet Sauvignon, um argentino e outro chileno. O Salentine Cabernet Sauvignon é produzido no Vale do Uco, em Mendoza, a principal região vinícola da Argentina. Ele tem um aroma marcante de cassis e cereja, que se mistura com notas sutis de pimenta negra e eucalipto. No paladar é intenso e com boa estrutura, ideal para acompanhar empanadas e carnes assadas na brasa. O segundo é o chileno Gran Reserva Aves del Sul Cabernet Sauvignon, um rótulo da centenária Vinha del Pedregal, que fica no Vale do Maule, ao sul de Santiago. É um vinho estruturado, com taminos firmes e final de boca longo. Excelente opção para um jantar especial, para ser servido com massas recheadas com carnes ou molhos à base de cogumelos. E agora vou apresentar os vinhos do Plano Suprema Seleção, o argentino El Burro e o brasileiro Pisato Nerve Taná Reserva. O primeiro é o Malbec da vinícola Santa Júlia, que pertence ao tradicional grupo argentino Zucardi, que tem um foco especial em vinhos orgânicos e naturais. Como todo vinho natural, não tem sulfitos e é engarrafado sem filtragem. Possui boa estrutura e aromas de frutas frescas, típicas do Malbec. Harmoniza com aves assadas, torta de legumes e risoto de cogumelos. O Pisato Reserva é um taná produzido na Serra Gaúcha por uma das vinícolas brasileiras de maior destaque atualmente, a Pisato. Com passagem por barris de carvalho, é encorpado, equilibrado e com taninos elegantes. Vai bem com queijos fortes e pratos mais gordurosos. Bom, por hoje é só. Saúde!